Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, vou estar ensinando vocês a fazer esse square aqui, ó, maravilhoso. Pra confecção dessa peça, eu utilizei o barbante de numeração 6, uma agulha 3,5 e uma tesoura. Mas antes de iniciarmos, peço pra vocês que se inscrevam no canal, deixem o like e ativem o sininho. Esse square ficou medindo 21 centímetros, tá? Com esse barbante que eu utilizei, numeração 6 e agulha 3,5. Nós vamos iniciar aqui, ó, o nosso trabalho com a nossa laçadinha. Quem tiver dificuldade, pode estar fazendo cinco correntes. Aí, eu vou fazer aqui, ó, três correntinhas. Puxo um pouquinho aqui, ó, pra fechar o círculo. Faço aqui, ó, um ponto e mais um ponto. Totalizei três, porque as três correntinhas já equivalem a um ponto alto. Duas correntes e mais três pontos altos. Duas correntes, fecho aqui mais um pouquinho o círculo e trabalho mais três pontos altos. Duas correntes e mais três pontos altos. Fecho aqui o círculo, venho aqui pro lado avesso, ó, puxo a correntinha, fiz aqui essa correntinha, faço mais uma, ó, puxo tudo, depois vou arrematar esse fio. Faço aqui, ó, duas correntes, finalizo aqui na terceira correntinha, vou caminhar até chegar a esse espaço com pontos baixíssimo. Chegando aqui, ó, subo três correntes e mais dois pontos altos. Um, duas correntes e mais três pontos altos. Uma corrente, venho para o próximo espaço e faço o leque. Três pontos altos. Um, duas correntes e mais três pontos altos. Uma corrente, venho para o próximo espaço e faço o leque. Três pontos. Duas correntes e mais três pontos. Um, duas correntes e mais três pontos altos. Duas correntes e mais três pontos altos. Uma corrente, fecho aqui na terceira correntinha e vou caminhar até o meio desse leque. Nosso leque vai ser em relevo, tá? Então, faço três correntes, faço aqui, ó, um ponto alto, mais um ponto alto. Viro o trabalho, venho aqui nesse primeiro ponto, coloco a agulha e puxo a laçadinha e passo por ele. Faço três correntes. Vou fazer novamente, ó. Um ponto, dois, três. Lado direito, viro para o lado avesso, venho no primeiro pontinho, passo a agulha, pego a laçadinha e passo por dentro da nossa corrente. Faço duas correntes, venho para esse intervalinho aqui e faço três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntes, venho para o nosso leque e vou fazer o leque em relevo. Um ponto, dois, três. Viro o trabalho, venho aqui no primeiro ponto, coloco a agulha, ó, puxo a correntinha, passo por dentro da nossa corrente, faço três correntes e vou fazer mais um pontinho em relevo. Faço o primeiro, faço o segundo, faço o terceiro ponto. Viro, venho aqui no primeiro, passo a agulha, ó, dou a laçadinha, passo por dentro da outra laçada, faço duas correntes. Agora, nesse intervalinho aqui, ó, vou fazer cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntes, venho aqui para o leque e vamos fazer, ó, um ponto, dois, três. Viro o trabalho para o lado avesso, venho aqui, ó, no primeiro ponto, coloco a agulha, puxo a laçadinha e passo por dentro da nossa corrente. Faço três correntes, faço três correntes, viro para o lado direito e vou fazer novamente três pontos altos. Dois, três, viro o trabalho para o avesso, venho aqui no primeiro ponto, puxo a correntinha e passo por dentro da nossa corrente. Faço agora duas correntes, nesse intervalinho aqui, ó, nós vamos fazer três pontos. Então, nós vamos fazer assim, ó, no primeiro espaço, três pontos, no segundo espaço, cinco, nesse terceiro, três pontos e lá no último nós vamos fazer cinco pontos altos. Agora eu faço aqui novamente, ó, no leque, três pontos, lado direito, viro para o lado esquerdo, venho no primeiro pontinho, passo a agulha, ó, puxo tudo. Dois, três, três, viro para o lado direito, faço um ponto, dois, três, viro novamente, venho aqui, ó, no primeiro, coloco a agulha, puxo tudo. Duas correntes, nesse último espacinho aqui, ó, faço três pontos altos. Duas correntes, venho aqui, ó, na terceira correntinha, coloco a agulha e fecho com um ponto baixíssimo, coloco a agulha nesse espaço aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo. Ficando desse modo. Faço aqui, ó, uma, duas, três correntes, mais dois pontos altos. Virei para o lado avesso, venho aqui na nossa terceira corrente, puxo, ó, a correntinha, passando por dentro da nossa outra corrente. Faço três correntes, venho novamente aqui, ó, no nosso espacinho e faço um ponto, dois, três. Viro o trabalho, venho aqui no nosso primeiro ponto, venho aqui em cima, coloco a agulha, ó, dou a laçadinha e puxo tudo. Faço duas correntes. Nesse intervalinho agora, nós vamos fazer dois pontos altos. Um, dois. Sobre cada ponto, um ponto alto. Um, dois. Um, dois, três. No intervalinho, dois pontos altos. Duas correntes, cheguei aqui no leque, vamos trabalhar novamente o nosso leque. Três pontos. Viro o trabalho, venho no primeiro pontinho aqui no início, ó, laçadinha, puxo tudo. Três correntes. E novamente aqui, ó, três pontos altos. Viro o trabalho, coloco a agulha aqui no primeiro ponto, ó, laçadinha, puxo tudo. Faço duas correntes, viro pro lado direito. Aqui, ó, no início, vamos fazer dois pontos nesse espacinho. Agora, nós temos cinco pontos e vamos fazer os cinco pontos. No intervalinho, dois pontos, duas correntes. Vai ficando desse modo. Até conseguir sete carreiras. Carreira de repetição. Sempre aqui, ó, nesse intervalinho, vocês vão colocar dois pontos no início, dois pontos no final. E trabalhar os pontos altos aqui. Aqui o leque em relevo, tá? E vão seguindo até conseguir sete carreiras. Bom, voltei aqui, ó, com o meu square finalizado. Olha só que lindeza que ficou. Adorei o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Deixe like, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.